Era para ser uma operação padrão Foi tudo menos isso Eu costumo dizer que nada nesse mundão me assusta Mas aquelas coisas vieram do inferno Ele vai fazer isso Roddy, come on! Roddy, não! Hello? Do you want to play a game? Let's go, let's go! Os filhas da puta levaram meus irmãos E é por isso que eu tô voltando Why don't you come?